Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da oitava da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em João, capítulo 20, versículos de 11 a 18, que nos diz assim Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo o túmulo isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amados irmãos e irmãs, vamos nos unir a Maria. Eu quero convidar você a fazer esse itinerário. Unir-se a Maria Madalena, que está ali, do lado de fora do túmulo, chorando. Muitas vezes a gente também está assim. De algumas raridades, o choro vem, a tristeza vem, as angústias vêm. Ela olha para dentro do túmulo, ela apenas está vendo dois anjos vestidos de branco, mas ela não vê o Cristo. O foco é esse. Ela olha para dentro, mas ela não vê o Cristo. E os anjos perguntam, Mulher, por que chora? Veja que ela nem tem surpresa por serem anjos. Ela vê como pessoas. E ela apenas vai dizer, Levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. Só que Jesus chega e fala com Maria, mas Maria não percebe o tom da voz dele. E aí vem a parte importante para a gente. Temos que ter muito cuidado. Quando a tristeza vem, a gente realmente precisa entender que ela às vezes traz muita coisa boa. Então não tem para que você fugir dos momentos de tristeza, dos momentos de reflexão. Tem que viver. Nós somos seres humanos. Isso faz parte da nossa humanidade. Todavia, oramos o risco de entrarmos tanto na tristeza que nós esquecemos do Cristo. E aí a gente não escuta mais Ele. Quando a gente passa por um momento de angústia, a gente quer porque quer escutar o que Deus quer nos falar, a gente não consegue escutar. Então, no final das contas, Jesus às vezes chega para nós, fala conosco e a gente não para para perceber que é Ele. Porque a gente ocupou tanto as áreas da nossa vida com a tristeza que até mesmo o ouvido foi ocupado por isso. A gente não escuta Ele. O nosso coração foi ocupado por isso. E aí, temos Jesus que chama Maria pelo nome. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Para um judeu, para aquele contexto da época, o nome de uma pessoa não era apenas o que para a gente hoje é o nome e ponto final. Mas, saber o nome daquela pessoa é dizer que você conhece a essência daquela pessoa. É que você conhece a história daquela pessoa. Porque o nome comportava tudo isso. Era assim que as pessoas acreditavam. Então, quando Jesus chama Maria pelo nome, em outras palavras, Ele toca na essência dela. E aí vem agora a grande beleza de Cristo. Cristo vai na nossa história, na nossa essência, em quem nós somos. Vemos aqui, mesmo Maria sem reconhecer a voz dEle, Jesus não desiste dela. Porque o Cristo tem sede deste coração. Assim como também vale para a gente. Quantas vezes nós deixamos o nosso coração ser ocupado por outras coisas, mas o Cristo ainda permanece, tendo sede de cada um de nós. E isso vale também para nós enquanto evangelizadores, tá bom? Coloca uma coisa na sua cabeça. Às vezes a gente acha que não, mas é a grande verdade nossa. Às vezes a gente vai evangelizar alguém e aquela pessoa parece que não quer nos escutar. E a gente quer desistir logo. Mas precisamos ser como Cristo. Ir direto no coração da pessoa. Por isso a importância de uma ação evangelizadora, numa catequese. Independentemente de qualquer realidade que você chegar a servir, você realmente ser mais íntimo da pessoa que você vai evangelizar, para que você possa ir diretamente no coração dela, anunciar o Cristo ali. Eis a importância. De ter uma proximidade, de ter então uma intimidade. E aí continuando, ela chama Jesus de mestre. Só que Jesus diz, não me segure. Por que isso? Parece que Jesus não quer ter proximidade com Maria Magdalena? Não, não é isso. É porque Jesus está querendo dizer assim, olha Maria Magdalena, eu não te pertenço. Eu pertenço, eu pertenço a todo o povo, eu pertenço à igreja. Então se você me segurar agora, quase que eu vou estar submisso a você. É você que vai mandar em mim. Mas eu tenho uma missão mais ampla. Nós não podemos achar que temos um Cristo somente para a gente. Um Cristo parece que é o meu Cristo e que não é dos outros. Não. Ele é o nosso Senhor. Ele não é apenas o meu Senhor. Mas acima de tudo, Ele é o nosso Senhor. Essa é a grande visão também que quer deixar para a gente. Eu deixo como mensagem para vocês, ao final deste Evangelho, que nós possamos permitir, mesmo diante das nossas tristezas, sofrimentos, solidões, questionamentos, nunca permita com que isso adentre em todas as áreas, ao ponto de que você não consiga mais escutar o Senhor. Porque Ele sempre fala com a gente. Somos nós que às vezes enchemos a nossa cabeça de tanta coisa, que a gente não escuta mais a Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais.